Olá, vamos falar a respeito de mais um pai da igreja, dessa vez Eusébio de Cesaréia. Talvez esse seja um dos mais conhecidos. Eusébio de Cesaréia nasceu no ano de 265 e faleceu no ano 339. Então esse aqui já é um cara que entra, nasceu no terceiro século e morreu já no quarto século. Ele foi o cara que fez a primeira história do cristianismo. Então muito do que a gente sabe a respeito desses outros que eu falei antes aqui, de Clemente e dos outros, foi por causa de Eusébio. Ele escreveu uma história chamada História Eclesiástica. Você pode encontrar na Amazon, em várias livrarias aí, você pode encontrar esse livro. Ele escreveu esse livro incentivado pelo Imperador Constantino. O Imperador Constantino, que pediu para ele escrever essa história, essa história eclesiástica, uma história da igreja. Ele foi bispo de Cesaréia, por isso o nome Eusébio de Cesaréia. E aí quando cessou a perseguição, trabalhou pela reconstrução da igreja de espécie, pela perseguição. A gente viu que até Constantino, a igreja cristã passou por várias perseguições. Várias perseguições. Ela passou por muitas. Décio teve uma perseguição terrível contra os cristãos. Valeriano. Então ele, quando acaba, quando cessam as perseguições aí, ele tem um trabalho muito grande de reconstruir a igreja. Ou seja, de trazer de volta irmãos, de consolar, de organizar de volta a igreja que estava dispersa pela perseguição. Porque, por exemplo, você está aqui, a igreja é toda organizada. Chega o exército romano, destrói, mata. Então os irmãos fogem. Aquela igreja, ela fica desorganizada. Os irmãos vão adorar, mas não como igreja. Eles vão, ficam na casa escondida, adorando. Ficam na sua casa cantando, mas escondidos. Mas Eusébio foi um cara que foi extremamente importante para essa reconstrução da igreja no período já de Constantino. Eusébio, ele foi um cara que combateu a controvérsia ariana, que foi uma heresia também que foi condenada em um concílio. E ele, em certo momento, não percebeu que a igreja foi mudando de igreja dos pobres para a igreja dos poderosos. Que a gente sabe, que a gente considera que o desvio da igreja foi quando ela passou a ser parte do Império Romano, digamos assim. Por quê? Quem queria fazer parte da igreja? Só quem realmente eram pessoas que eram tocadas, convertidas. Porque as perseguições eram muito grandes. A partir do momento que a igreja começou a ser parte do Estado, ser permitida e depois se tornou a religião oficial do Império Romano, aí a gente vai ver que os poderosos não iam querer ser das igrejas pagãs. Quem queria um pouco de favorecimento do imperador, eles iam querer ser cristãos. E muitas vezes eram cristãos fingidos. Então, por exemplo, o que aconteceu também? Os poderes políticos começaram a dominar os poderes eclesiásticos. Então, o imperador, caras políticos ali de Roma começaram a indicar bispos. Bispos em cargos estratégicos. Tanto que a gente vai ver aí na Idade Média, o poder da igreja, que é a igreja católica apostólica romana, se equipara ao poder de qualquer Estado e os reis se dobram diante da igreja. Mas começou em Constantino. Saiu de um perfil de igreja dos pobres, dos camponeses, de uma igreja que aqui acolá tinha um doutor, tinha um cara rico e tal, mas, em geral, era a igreja dos pobres, dos perseguidos, para uma igreja da aristocracia, da nobreza, para a igreja do imperador. Então, foi mudando. Eusébio elogiava os templos luxuosos que foram construídos, sem perceber o surgimento de uma aristocracia clerical. Então, parece que ele não percebeu ali que, mesmo diante dos olhos dele, eles viam, claro, que boa parte da igreja viu aquilo como a aprovação de Deus, ou seja, cessou a perseguição, alcançamos o império, alcançamos os poderes econômicos e políticos. É um pouco do que acontece hoje com a igreja no Brasil. Conseguiram eleger um presidente, conseguimos eleger um presidente, mas muita gente acha que isso aqui já foi o ápice do que a igreja no Brasil pode alcançar. E, na verdade, não é isso. Isso é bobagem, isso é besteira. Então, Eusébio não percebeu que o clero, os bispos, o pessoal das igrejas, eles começaram a ficar muito ricos. Uma aristocracia clerical, ou seja, às vezes o cara era um nobre e ele era indicado, o filho de um nobre e ele era indicado para ser um bispo, porque começou a ser uma honra muito grande ser ali um dirigente da igreja. E, em certo momento, começou a chamar de padres, mas a chamar de bispos, pastores, mas principalmente bispos que eram quem comandavam igrejas em cidades importantes. E, como eu falei, os cristãos, nesse momento de união de igreja-estado, de que a igreja foi tolerada, depois a igreja foi anexada ao Estado como religião oficial, muitos cristãos achavam que esse era um tempo de paz. Esses eram... eles perderam a esperança sobre a vida gloriosa, porque eles vivem em constante perseguição, então eles sempre tinham a esperança de que Jesus ia voltar logo. Mas, no momento que veio a paz, que veio a tranquilidade, que veio a... eles ficaram de boa, então eles perderam muito de vista essa questão da volta de Jesus. Por quê? Porque eles podiam alcançar suas riquezas aqui na Terra, sem ninguém sentir o risco de nenhum imperador ir lá e tomar, pelo Edito de Milão, que foi decretado aí por Constantino. Então, eles começaram a ficar... ficaram de boa, perderam muito do desejo pela vida vindoura. É o mesmo que acontece na igreja, na igreja hoje. E eles esperavam apenas a morte. E a igreja saiu ao Estado nesse momento. E o Zé de Cesareia viveu esse momento, apesar de que, pelos relatos que nós temos, ele parece que não percebeu muito bem que isso estava acontecendo.